E aí, de boa na lagoa, firmeza na represa, tranquilo no mamino, força na montanha russa, suave na nave Tamo junto e misturado que nem pão amanteigado rapaziada E esse aqui é o 50 rimas sobre mim E aí, prazer, meu nome é Lex Lira Abri esse canal pra te trazer muita alegria Eu sou nascido em São Paulo, portanto eu sou paulistano Eu sou de janeiro, então sou capricorniano Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol Cresci com a bola no pé, crescer melhor que o pé O tempo passou, o sonho acabou E o menino Alex inventou de virar cantor E a minha mãe falou, não, você vai ser doutor E quando eu percebi eu já era até compositor O meu maior defeito é o meu perfeccionismo No meu canal antigo eu apaguei todos os vídeos Eu tenho namorada, já faz mais de três anos Se continuar assim mano, vou acabar casando Foi com doze anos que eu perdi meu bebê Mas a minha virgindade trouxe eu não vou te dizer Já trabalhei fast food, aquilo era escravidão Salada era tão baixo, dava nem pra produção Meu prato preferido é arroz, sejão, batata frita Salada de alface, tomate, bife, tubarina Sobremesa que eu mais gosto é bolo com sorvete Bala de gom e mousse de maracujá Eu como o tempo todo e não consigo engordar Os jogos que eu jogava era CS e GTA Na escola eu sempre era o aluno mais nerd Na dame, no xadrez, o neguinho nunca perde Eu fui para o ensino médio, um anjinho virou capeta Na hora da saída adorava arrumar treta Pra quem não sabe, eu tenho um irmão Toco vários instrumentos, mas prefiro o violão Eu uso óculos sim, tá aí mais olfato Na minha opinião, cachorro é melhor que gato Odeio quando alguém pisa no meu pé Odeio quando vem tirar o meu boné Levanto meu dedinho quando seguro a colher Minha mãe já me bateu porque eu tava com chulé Eu sou corintiano, campeão mundial Meu hobby preferido é jogar futsal Eu sempre fui meio louco, eu nunca fui normal Vem a modal, pagode, rap, funk e tchali brau Minha mãe falou que eu não gostava de chupar chupeta Que o meu negócio era, nunca largado a treta Na escola eu cabulava matemática, química, física Só voltava quando era educação física O time que eu jogo é Riviera, Zona Sul Sou canhoto, pedalou, cotô Já foi mais um, os desenhos que eu gostava Era Naruto, Dragon Ball, Pokémon Mas agora assisto até o Simpsons Sony Vegas é o programa que eu uso Pra edição, uso lapela pro sol E há quem não pra gravação Não uso nada de álcool, não gosto nem de fumar E também não pretendo me tatuar Meus vídeos faço com amor e com coração E com fé em Deus, ainda chega em um milhão É isso aí rapaziada, espero que você tenha gostado desse vídeo Nós é chique, o resto é bife E nós não tem culpa que nós vamos lá do churrasco Nós é melancia, o resto é melão E nós não tem culpa que nós vamos lá do sacolão E nós estamos lá do churrasco E eu quero ver E nós vamos lá do churrasco